Melhores carros até 120 mil, é isso que vou te mostrar no vídeo de hoje Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui do canal E hoje com os melhores carros até 120 mil E com 120 mil dá pra comprar cada carro da hora, cada nave bacana Que vocês não tem ideia, é isso que eu vou te contar hoje Já deixei teu like, te inscreve no canal e ative as notificações pra não perder nenhum vídeo novo Afinal, esse vídeo ficou muito bacana Então explode o like aí, explode mesmo, estoura o teu gostei aí Te inscreve no canal também e claro, me siga no Instagram Arroba Carros com Dudu, que tem muito conteúdo bacana e muito lindo também Então me segue lá E começando aqui a nossa lista, eu separei um queridinho Tô falando de um Honda Civic Eu separei aqui um Honda Civic EX 2020 No valor de 117 mil e 900 Um Civic 2.0 aspirado, mas com câmbio CVT Completão Com ar-condicionado digital, direção elétrica, seis airbags Um carro muito bem construído, seguro, uma baixa central multimídia também Um carro bonito O interior Honda, bem requintado, materiais bons Tem esse cuidado que a Honda sempre tem na questão do acabamento do carro Um carro de história, um Civic Então o Civic realmente sempre vai ser um carrão E esse aqui eu super recomendo Seguindo aqui a nossa lista, tem outro queridinho Essa lista tá cheia de queridinho Eu separei aqui também um Jeep Compass Um Compass Longitude na versão diesel 2017 No valor de 119 mil e 900 Esse é um Compass diesel, né? 2.0 turbo diesel 4x4 Muito bonito, né? E um Compass também, né? É um carro muito bem construído, seguro, bem equipado, né? Esse aqui vem com a tração 4x4 Um câmbio automático de 9 velocidades Uma baixa central multimídia Um acabamento realmente excepcional Que a Jeep sempre traz nos seus carros, né? E o Compass, né? Um SUV médio que faz sucesso até hoje Tanto que eu tô recomendando pra vocês, né? Que é um carro bom de mecânica também Não vai te dar dores de cabeça, né? Esse motor não vai baixar o óleo, né? Que nem o novo Compass, né? Mas é um baita carro E eu super recomendo também E antes de partir pro próximo carro Deixa aí o teu like, né? De graça, não vai te custar nada E dá um boom, assim, um up pro vídeo Que tu nem faz ideia Então deixa o teu gostei Explode o like Vamos seguir aqui, então Com a nossa lista, né? E seguindo aqui a nossa lista Dos melhores carros por 120 mil Eu separei um Kia Um Kia Sportage 2018 2.0 automático, né? Na versão EX Por 119.890, né? A Sportage dessa geração É bonita, eu acho que é um carro, né? Bem... Na parte do design aqui Eu sempre mando muito bem Tem start-stop, seis airbags Ar-condicionado digital De uma zona Um carro muito bem construído Esse aqui tem teto solar Nessa versão aqui Um teto panorâmico muito lindo É aspirado, né? Pra alguém que não quer comprar Um carro com motor turbo Tá com medo de que vai dar problema Comprar uma dessa aqui usada É bem tranquilo de manter, tá? Tem um bom câmbio também Então assim, ó É um SUV médio também Ótimo, né? Que a gente super... Que eu posso também recomendar Tranquilo pra vocês Porque é um baita SUV Passando pra te falar Que o manto do teu time do coração Tu encontra lá na Chase Sports Assim, ó Melhor loja pra ti adquirir material esportivo Camileta do teu time Valores excelentes Bem em conta Material de qualidade Sensacional E aqui, ó Se liga, né? É bonita essa camisa Bom, se tu for gremista Tem camisa do Grêmio também Do Soares De todos os times que tu quiser Link aqui na descrição do vídeo Ou o WhatsApp dele vai estar aqui também Vai lá Compra pelo nosso link Pra dar uma força pro canal Que eu tenho certeza Que tu não vai te arrepender E seguindo aqui a nossa lista Só tem SUV praticamente, né? A gente tem trocado nome por Melhores SUVs Por 120 mil reais Mas enfim Eu também trouxe aqui Uma Tracker 1.2 Turbo Premier Automática 2021 No valor de 119.950 reais Com motor 1.2 Turbo, né? A Tracker, né? Essa nova geração A Tracker Eu acho que ganhou um Um bom Tipo assim Um Acho que nessa nova geração A Tracker ganhou Ótimos equipamentos Nessa geração aqui A Tracker Ele ganhou muitos equipamentos De segurança De tecnologia Que faltava nela, né? Aqui a gente tem um carro Que anda bem Tem um bom consumo Bem construído também Seguro Seja de bags Com motor de tração E estabilidade Na real Todos os carros da lista Tem, né? Mas aqui a Tracker Ganhou um bom up Aqui De equipamentos Ela vem com uma Ótima central Multimídia também Cresceu O espaço interno Esse motor 1.2 Turbo É bem econômico também E dá conta Do recado, né? Então eu acho que é um carro Também um SUV Muito Um ótimo custo-benefício Também E aqui O último carro Que eu separei aqui Eu deixei o melhor Para o final Eu separei um Peugeot 3008 Não podia faltar Peugeot nessa lista, né? Você sabe que eu sou Fanboy da Peugeot Não pode faltar Um 3008 Aqui, né? Eu separei aqui Um 3008 1.6 THP Grif 2018 Por 119.890 reais Um 3008 Que eu sou Apaixonado Por esse carro É um SUV médio Imponente De respeito Uma Baita Um baita Painel de instrumentos Um Né? Esse carro aqui Tem um baita Painel de instrumentos Com aquele I-Cockpit Uma central flutuante Também Um joystick chique Aqueles controles Imitando, né? Avião Ali Um volante pequeno De base achatada Também Teto solar panorâmico Um motor 1.6 THP Turbo Que anda muito É um baita carro Muito espaço interno Conforto Tecnologia Bordo Então esse aqui É o carro, né? Por 120 mil É um excepcional carro Nem tem palavras Para descrever O quão bom É o 3008 E esse foi o vídeo de hoje É um dos melhores carros Por 120 mil reais Deixa aí o teu like Te inscreve no canal E ative as notificações Para não perder Nenhum vídeo novo Valeu Até o próximo vídeo